Fala galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Espero que esteja ótimo pessoal Num dos vídeos anteriores, nós estamos trazendo alguns equipamentos Como o inversor de carga, o computador de carga Que o japonês costuma estar utilizando Para estar montando um sistema de energia solar off-grid E eu andei percebendo aí nos comentários pessoal Que vocês deixaram E vocês ficaram meio que assustados com os preços dos equipamentos Principalmente dos inversor de carga Mas considerando galera Que aqueles inversores São tipo os top de linha daqui do Japão São considerados os melhores inversores de carga Que tem aqui E hoje estarei trazendo o mesmo conteúdo para vocês Só que porém com os inversores mais baratos Mas não deixa de desejar os equipamentos São equipamentos bons Porém deve ser um pouco mais antigo Ou de nome um pouco mais fraco A marca dele é um pouco mais fraca Do que aqueles outros que eu andei trazendo Mas é todo inversor bom De onda senoidal pura E de ótima qualidade Então fica ligadinho aí Então galera Para dar uma adiantada aqui no vídeo Eu já deixei a página aqui do leilão aberto Para quem está chegando agora Não assistiu o vídeo anterior Esse aqui é o famoso Yahoo Japão Esse Yahoo Japão É um leilão de peças usadas e novas Que tem aqui dentro do Japão né É como se fosse um mercado livre no Brasil E olha o que eu já dei de cara pessoal Se já viram esse inversor aqui em algum lugar Fala aí É o famoso Birit Só que esse daqui galera Eu estou fazendo umas pesquisas aqui De inversores todos de 12 volts No vídeo anterior Eu fiz uma pesquisa de inversor 24 volts Onda senoidal pura Porém Foram os inversores de top de linha do Japão Considerados os melhores inversores do Japão né E de 3.000 watts para cima Agora eu estou fazendo mais ou menos de 1.000 1.500 watts O máximo 2.000 watts E de 12 volts né De onda senoidal pura Aí logo de cara nós já temos o inversor da Birit Está muito barato esse inversor aqui também galera Aqui ó 1.500 watts DC 12 volts AC 100 volts Eu já estava dando uma olhada nesse inversor aqui Ele está um pouco empoeirado aqui Porque ele é um inversor usado Mas ele é bem simplesão Tem a entrada aqui das baterias né A saída AC É como se Esse inversor aqui é do mesmo estilo do meu Ele tem duas saídas AC Uma chave de transferência aqui De 50 a 60 hred E o botão liga e desliga Bem simplesão mesmo E ele está com start de 90 É... 90 dólares pessoal E está faltando 4 dias para terminar esse leilão Já está 5 pessoas registradas até o final desse leilão Então praticamente ele vai dar uma subida E quem tiver com pressa Quem tiver interessado Gostou do aparelho É só bater aqui Eu vim aqui e faço um lance bem sucedido Só apertar aqui ó Que você já compra o aparelho Beleza? Agora vamos para o segundo inversor Que eu achei também muito bom esse inversor Esse inversor aqui também é muito bom galera Aqui ó Ele é da... Clicid né? A marca dele Ele é de mil watts Onda senodal pura Ele é todo pretão Tem um visor aqui ó Para fazer o monitoramento da bateria Tem uma ventoinha Que para nós conectar Está conectando os cabos das baterias E onda... Ele é onda senodal pura Ele é de mil watts E de pico E dois mil de pico Eu estava dando uma olhada aqui na descrição dele também Esse inversor aqui ó Aqui galera Ele tem duas saídas né? Deixa eu fixar aqui a câmera Calma aí pessoal Aqui ó Da marca Clicid né? Clicid Se chama no Japão Desce 12 volts Acer sem volts Inversor de onda senodal pura Mil watts Tal, tal, tal Aqui ele está explicando Que ele estava utilizando ele no carro dele Ele utilizou mais ou menos Por quase meio ano né? Seis meses E parece que não tem problema no inversor Tem duas saídas Compatível com 50, 60 H-hertz né? Saída nominal mil watts Ele está explicando aqui né? E ele já deixou bem claro aqui ó Sem reclamação Sem retorno Por favor Então se por acaso Quem tivesse interessado Por acaso Se eu tivesse interessado Em adquirir esse equipamento A primeira coisa que eu teria que fazer É ir lá no histórico dele E mandar uma mensagem para ele né? Pergunta tudo Que eu estaria curioso Sobre o equipamento Mas depois que o equipamento chegasse Ele já deixou bem claro Que não aceita retorno Do equipamento Então por isso que ele nem colocou Muito detalhe aqui Se está Amassado Se está arranhado Ele não colocou nada disso né? Beleza galera? Agora vamos para o outro Esse aqui vamos deixar para o final galera Tem esse inversor aqui também né? Ele é uma marca Meio que desconhecida Mas ele é bastante utilizado Aqui no Japão também Ó Ele é de Onda Senhora da Alpura Está escrito aqui embaixo galera Olha o que galera Está escrito aqui Que é de 12 volts A corrente dele é de 100 watts né? E a frequência É 50 60 H heads Mas vamos dar uma olhada No inversor Esse aqui ele é Até que é pãozinho Esse inversor aqui pessoal Agora Vamos por Vamos dar uma olhada Nesse aqui primeiro galera Depois nós voltamos aqui Para o Bawo Oyashi Beleza? Aqui Nós temos também O outro inversor De 1000 watts pessoal Considerando que Esses inversores Que eu estou mostrando Para vocês agora É tudo de classe média né? Aqui ó E esse inversor aqui Eu estava vendo Parece que esse inversor É novo pessoal Ele não é um inversor Usado não Ele é de 12 volts né? 1000 watts De pico de 2000 watts De onda senoidal pura Tem duas saídas AC Dois portas USB Botão liga e desliga Que é para mostrando O que ele aguenta ligar né? Computador Televisão Pá É Ventilador né? Aqui é Mostrando a forma Da onda dele Onda senoidal pura E aqui está Um desenhinho Aqui galera Isso aqui foi bem engraçado É Como se fosse Pegando É Um terremoto Destruiu a casa E a família Ficou sem luz Isso aí está falando Aqui que seria Interessante Que é um aparelho Desse guardado Sempre em casa Em casa De desastres Naturais Aqui ó Da marca Liwan De 1000 watts E pico de 2000 E parece ser um inversor novo Galera Esse inversor aqui Pessoal Para quem está começando Eu recomendaria ele Porque ele não É um inversor ruim O inversor de onda Senado da Alpura Está 10 mil Está 10 É Praticamente 11 dólar Vai estar Praticamente 101 dólar É isso Isso 10 10 mil 100 dólar 101 dólar Pessoal Praticamente 111 dólar Praticamente Frete grátis Né Não É só bater Isso aqui Que isso aqui Já é o preço fixo dele E zero de imposto Galera Está escrito aqui Decisão rápida Decisão rápida É o preço dele Frete grátis E zero de imposto Para quem está começando É uma ótima ideia Esse tipo de inversor aqui Pessoal Não é um inversor ruim Agora Esse aqui também É o Balwatch É o mesmo inversor Que eu utilizo Lá no galpão Lá Quem me acompanha Também já viu Esse inversor lá Que eu utilizo Lá no galpão Só que porém Esse inversor aqui Tem dois tipos Esse aqui É o Onda Senordal Pura O meu É o mesmo estilo Só que aqui Está De amarelo Não sei se você reparar Esse aqui é cinza O cinza É Onda Senordal Pura E o amarelo Ele é Onda Modificada Esse inversor aqui Ele está barato Galera Não sei por que Esse inversor aqui Ele é mais de 400 dólares Também Ele é de 1800 watts E pico Mais ou menos De uns 3000 watts Galera Eu estava vendo Aqui embaixo Aqui Eu achei um outro Esse aqui Também eu dei uma olhada Esse aqui Está 130 dólares Pessoal Mas eu dei uma olhada Nele E parece que caiu Alguma coisa Em cima dele Aqui assim Que amassou Aí Eu estava dando Uma olhada No outro aqui Que eu tinha achado Aqui é os preços dele Normalmente É esse preço aqui 280 dólares 370 dólares É um inversor Muito bom Isso aqui Fabricado aqui Dentro do Japão Também Inversor da Oyashi Oyashi Sangio Que chama ele Aqui 370 dólares 280 Normalmente Esse começa com 280 Assim pessoal É O frete dele É meio É meio caro Quando ele já vai No preço mais ou menos Aqui que o rapaz Está pedindo Vamos entrar aqui Para vocês verem Geralmente O frete Vem grátis Para a decisão Rápida Ah não Esse daqui Está marcando ainda Que o inversor Vai vir lá de Tóquio Do estado de Tóquio E é 17 dólares Para o frete Qualquer lugar do Japão E o preço dele É esse daqui mesmo 330 dólares Pessoal Esse aqui É um ótimo Inversor também Muito tempo atrás Ele era considerado Os top do Japão Uns 6 7 8 anos atrás Já vem com controle Aqui Controle remoto Para fazer a comutação Que é a forma De se instalar Tudo escrito Em japonês Galera Beleza pessoal Agora Vamos Para o último Inversor Que esse aqui Também é um top De linha Galera Para o vídeo Não ficar muito Longo É esse daqui É o famoso Celta Celta Né Esse inversor Esse inversor aqui Além de ele ser Bonitão pra caramba Galera Dá uma olhada Na cara desse inversor Muito louco Esse inversor Aqui pessoal Tretão Esquito de amarelo Aqui é 2500 watts 12 volts 2500 5000 de pico Galera 4 saída AC Aqui desse lado Aqui nós temos A chave de transferência 50 60 HHz E aqui nós temos Botão liga e desliga E aqui os monitoramentos Da bateria E tal Aqui é de amperagem Aqui é de volts Da voltagem da bateria Muito top Esse inversor Aqui Já vem com chicotinha Olha o tamanho Da ventunha Desse inversor Galera Já vem com a proteção Aqui também Da parte Da Fazer as ligações Dos cabos Da bateria Parece que não tem Arranhão nenhum Pessoal Tava dando uma olhada Ali na descrição Dele Tem só aqui Aparece que quando Ele colocou Em algum lugar Pegou só essa parte E a parte inversa Que o inversor E sim Na carcaça Do inversor Parece que não tem Arranhão nenhum Manual de instruções Ainda E aqui está escrito Aqui galera Eu estava reparando Também Que esse inversor Aqui ele foi comprado No ano 2017 3 do 7 Então deve ter uns 4 anos 3 anos e meio Para 4 anos de uso Esse inversor Praticamente ele comprou Novo esse inversor Aqui Olha que inversor Mais louco galera Mas o preço Está vendendo Dá uma olhada pessoal No preço desse inversor 500 dólares Cara 500 dólares Esse inversor Esse inversor Também Aqui ele é considerado Um dos top Daqui do Japão 500 dólares Mais 20 dólares De frete E a pontuação Dele aqui 100% Galera Então pode comprar Um inversor De um vendedor Desse Que é 100% Tudo que vai estar Descrito Lá na descrição Do aparelho Está batendo Com a mercadoria Mas por acaso Se fosse comprar Um inversor Desse aqui Primeira coisa Era mandar Uma mensagem Para ele Confirmar Mesmo A energia Legislação Do equipamento Se realmente Ele funciona Para depois Nós está comprando Para o vídeo De hoje Eu trouxe Mais alguns equipamentos Alguns inversores De carga No vídeo anterior Eu trouxe Praticamente Os top de linha Considerado É considerado Os mais caros Os mais famosos Aqui do Japão De 24 volts Acima de 3.000 watts E o de hoje Foi considerado De 1.000 a 1.500 watts Porém 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 Não deixa De ser Um equipamento Ruins Há 4 5 anos Atrás Pessoal Uns 6 anos Atrás Mais ou menos Era considerado Uns equipamentos Top de linha Que nem Esse da Da ability Aqui 5 6 anos Atrás Praticamente Era um inversor Top de linha Aqui no Japão Mas porém Foi saindo Inversor mais novo Outras marcas Diferentes Inversores melhores Aí Esses daqui Foi caindo um pouco A tabela de preço Deles Mas não deixa De ser um ótimo Inversor de carga Fique bem Essa galera E no próximo vídeo Eu estou pensando Em trazer Como eu já Trouxe um De top de linha Para vocês verem Agora eu estou Trazendo um Da parte média Aí eu estava Com a intenção De trazer Os mais barateiros Agora Os inversores Mais baratos Que tem aqui No Japão Que seria Esses daqui Mas porém Provavelmente A maioria Não vai ser De onda De onda Sendo da Opura Um ou outro Vai estar aqui No meio Aqui né Que pode Quem sabe Como é um leilão A gente conseguiria Arrancar ele barato Mas 99 95% Seria um inversor De onda Modificada Firmeza galera E aproveitar também Fazer uma misturada Aqui com esses inversores Que eu estava Dando uma olhada Também pessoal Nas placas Fotovoltaic Cara Os preços Estão muito baratos Galera For comparar com os preços Que eu andei comprando aí Uns dois anos e meio Atrás Tá praticamente 50% De desconto A metade do preço Caiu O preço das placas Eu acho que no Brasil Eu acho que no Brasil Chegando no final Chegando no final de mais um vídeo Sobre equipamentos De energia solar Direto do Japão E se você chegar Até o final desse vídeo Muito obrigado Novamente por ter assistido Se você ainda não é inscrito Se inscreve no nosso canal Aperte o sininho Da notificação Para vocês não perderam mais nada E até o próximo vídeo A próxima aventura Sobre equipamentos Direto do Japão Falou pessoal Obrigado Go